Depois de sair de Vagem Bonita, resolvemos pernoitar em Divinópolis e seguir bem cedinho em direção a Três Marias Onde ouvimos dizer que havia um campo municipal muito bem estruturado que aceitava motorhomes e que ficava bem na beira da represa Mas para chegar lá, percorremos cerca de 36 quilômetros de estrada de terra E coitadinha da nossa Maria Fruttiute, ficou que era só poeira Assim que chegamos no campo, tivemos que fazer uma verdadeira faxina Galera, saímos de Vagem Bonita, passamos por Divinópolis, onde a gente dormiu E hoje cedo pegamos uma estrada de terra para chegar aqui em Três Marias Olha o estado do campo Olha o fogão Vamos chegar e ir direto para a faxina Olha isso aqui, gente Olha Olha O sofá Então a gente já vai chegar fazendo uma faxina Olha o lençol Olha a diferença A poeira dominou tudo Então bora trabalhar, gente Depois de tudo limpinho, banho tomado, hora de descansar Pois o dia foi muito puxado Fala galera, boa tarde Nós estamos dormindo aqui, área de campo De Três Marias, a prainha Encontramos novamente aqui os professores na estrada Nós chegamos aqui, não conseguimos gravar nada ainda porque nós estávamos dando uma limpeza no carro Fazendo aquele negócio todo, aquele trâmite todo Chegou, né E dando a limpeza Se vocês viram na imagem aí, como é que chegou o carro aqui Limpar por dentro, limpar por fora Chegou, mas chegou Chegou ruim, tadinho Aqui embaixo ali os banheiros Tem várias pias Esses lugares aqui tudo é A barraca Energia Água As barracas aí Encontramos novamente com os professores na estrada Sérgio e Márcio Sérgio e Márcio De novo na estrada Três Marias agora Do nascimento do São Francisco agora O São Francisco nascido agora Agora está gigante Já está criado Já está criado Está com uns 25 anos agora Já saiu para a vida Saiu trabalhando Já foi trabalhar Tem mais uma combinha aqui pessoal de Faz artesanato E tem mais outra combinha ali De Brasília Hoje é quinta-feira Está bem cheio ainda Aqui bomba muito É sábado, é domingo Aqui é enche Barraca aí Tudo enche Tudo enche Né Vamos lá ver o São Francisco No seu tamanho Enorme Aí são os banheiros do camp Cada área dessa aqui É um local para A barraca Cada quadrado Na parte de baixo tem também Aí tem os banheiros Com lavadores Fora aqui Tudo aqui é uma área Tomada Tem água Aqui galera Aqui é a parte de administração Posto médico Polícia militar Aqui que fica para os embarques Embarque de barco Aqui é o restaurante Tem artesanato É ali ó Show de bola Acessibilidade para cadeirantes Boa tarde meu chefe Boa tarde Tudo bem? Tudo bem Aí as lanchas Aqui é o ponte de barzinho Para pessoal almoçar Alimentação É tudo aqui E lá embaixo é a prainha A praia de bar de minas Olha lá embaixo É uma boa estrutura Aqui tem banheiro Lá tem banheiro São vários Vários banheiros Guarda São tem guarda aqui É um local muito bem estruturado Aí o pessoal faz aluguel de caiaque As lanchas Faz passeio de lancha Hoje Hoje Trinta reais por pessoa Olha aí o piso E esse piso aqui de cimento Vai até lá embaixo Da renda Agora lá Sone Aí Sone Olha o tamanho daquele riozinho Que nós pegamos lá Na Serra da Canastra Olha a quantidade de água Rapaz Quem diria Aí Encerra mais um dia Nós comemorando O Aço Rei Mais apreciando aí Nossa O Guilherme Tá apreciando Olha ele Vamos com o que aconteceu gente? Mas vai lá meu irmão Tem companheiros Vem com Deus Olha que água linda Olha que água linda Olha que água linda É Vem esse pote Esse dia tá bem bonito Nós deixando Nós deixamos a Maria Clotilde Então vamos passar a Maria Clotilde Então vamos passar o dia aqui hoje Aos poucos a gente vai mostrando aí Ok Como a tentativa de pescar não deu muito certo naquele lugar Mudamos para o outro lado Na esperança de conseguir pescar um peixinho Vamos ver se vai sair um peixão daqui Dizem que tem bastante tucunaré Vamos ver se hoje O jantar vai ser aí a base de peixe Assim tá se esforçando Ele gosta de uma beira de rio Você é com ele mesmo Vamos lá Se ele pescar mais tarde eu mostro para vocês Tentando pescar de novo Como os peixes fugiram de nós O negócio foi voltar para Maria Clotilde E descansar Amanhã daremos um giro pela cidade Bom dia Dormimos aqui Bem acomodados No campo municipal aqui de Três Marias E hoje vamos dar uma voltinha Para conhecer lá o centro da cidade Né Marcinho O centro da Maria É Sai um pouquinho Um lado fica da BR E outro lado fica da BR A BR passa no meio da cidade Aqui é Três Marias E é perto da usina Lá da usina e Três Marias do outro lado Que é o comércio Então nós vamos lá no comércio Fazer umas compras Gastar dinheiro Não, não É? Vamos lá conhecer então galera Bora Bora com a gente então Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto